Fala, galera, bem-vindo do Sábado é uma safera do que a gente tá rindo, Jojo? Procura lá no canal, a história da Chuca é hilária. Gente, Jojo Toddynho foi fazer uma Chuca nela e ela contou essa história no canal. Contei, assiste aí, gente. Eu preciso que vocês procurem o vídeo da Jojo Toddynho contando a experiência fazendo a Chuca. Olha! Nunca mais. Você nunca mais fez, Luiz? Não, fiz, mas nunca mais passei por isso. É a primeira experiência da vida. Mas agora você sabe fazer, tranquilo. Agora eu tô... Jojo, presta atenção. Eu tenho aqui de 1 a 15 perguntas pra você. Você não vai precisar responder 3. Você vai precisar responder só 12. Então você pode pular 3, tá? Tá ok. Vamos começar da 1? Você quer escolher? Vamos começar da 1. Primeira. Quando foi a última vez que você sentiu orgulho de si mesma? Quando foi a última vez? Você fez alguma coisa que falou que foda. Foi a Fazenda ou depois teve o outro episódio? Ah, eu acho que foi quando eu tomei a iniciativa de arrumar a casa da minha avó. Que foi agora? Não, foi assim quando eu comecei, né? É... Já teve vários outros episódios que eu... Caramba! Que bacana isso aqui que eu fiz. Mas o que eu fiquei mais orgulhosa foi quando eu tava num momento de estouro e pude proporcionar uma casa melhor pra minha avó. Maravilhoso. Você mora com a sua mãe hoje? Não, eu moro sozinha. Mas eu vi que você comprou uma casa, não comprou? Comprei. Mas eu moro sozinha. Nessa casa? Não, ainda nem fui pra casa que eu tô mexendo. É minha avó que vai vir morar comigo, né? Mas vamos ver se até lá não vai desistir, né? Porque sabe como é que é idoso, né? Verdade. Que número você quer? Pode ser dois. Vamos fazer... De número em número. Na média. Interessante. Já se decepcionou com algum famoso que conheceu? Não. Nunca? Não. Ué, amiga, você mesmo falou que na fazenda você tá cheio de gente que se decepcionou? Ah, com o participante lá da fazenda. Mas eu digo que pessoas que eu conheci no meu dia a dia, não? Nunca. Ela era um jogo, obviamente, você ia se decepcionar. É verdade. Você tem consciência disso, Jojo? Que tipo assim, se não fosse no jogo, talvez você conhecesse aqui fora. Você ia se dar super bem na pessoa. Ah, sim, sim. Porque lá dentro... Sim. Então você não acha que daqui, sei lá, daqui a um ano pode ser que você vira amiga, volte a falar com as pessoas? Não, porque eu já conheci a versão dela lá dentro. Tô fora. Jojo, o que mais chocou aconteceu do reality? Quando você saiu, você foi pra tua casa. Você foi pra onde quando você saiu? Fui pro hotel. Tá. Com quem que você conversou? Pode falar o que tava rolando no mundo? É, com a minha amiga Renata, né? Que tava me esperando lá no hotel. Tá. Aí eu fiquei chocada com a proporção que o... Que o programa tinha tomado. Que ele cresceu de uma forma surreal, né? E eu falei, que isso? Eu fiquei... Eu fiquei assim, meia embabacada com tudo que ela tava me contando ali. Fiquei em choque. Tanto é que foi tanta coisa de... Tanta informação, tanta coisa assim na mente, que eu quis passar o ano novo sozinha. Pra eu poder alinhar meu chakra. Que olha, é babado. É muita informação. Eu ainda tô me atualizando das coisas. Às vezes as pessoas me falam as coisas assim. Ah, então conta a coisa. Aí, Anne. Ah, eu esqueci que você não estava aqui. Tipo, eu ainda tô me atualizando de tudo. Sim. E aconteceu tanta coisa assim. E nesse tempo que eu fiquei longe, que eu... Caramba! Eu ainda tô me situando. Boa. O que mais faz você se apaixonar por alguém? A sinceridade da pessoa. Acho que a sua sinceridade, a sua verdade, é a melhor coisa que tem. Porque eu aprendi uma coisa com o meu tio. O mentiroso você sabe que mente. O ladrão você sabe que... É... É... Não. O ladrão você sabe que rouba. A garota de programa você sabe o que faz. O mentiroso você não sabe. Porque ele pode te deixar vendido em todos os momentos. Você não tem confiança nele. Então, o que me faz se apaixonar nas pessoas é a sua verdade, a sua sinceridade. Né? Porque eu acho que quando tem isso, transparência, verdade e sinceridade, tudo flui. Amizade flui, relacionamento flui. E é isso muito bacana. É isso que falta um pouco nas pessoas. Um pouco de transparência. Verdade. Jojo, quando foi a última vez que você fez amor? Quarta-feira, gente. Lá na casa do Danilo? Não, tava no Rio. Na minha casa. Meus vizinhos que luta. É um carioca. Ih, é. Amo. Negão. Adoro. Ai, pai, misericórdia. Por quê, Jojo? É porque é uma coisa assim, louca. Você que chama os boys ou eles que chamam, na maioria das vezes? A atitude parte dos dois lados. Junta a fome com a vontade de comer. Pai essa de tudo, né, Jojozinha? Jojozinha. Jojozinha. O que te tira de sério em relacionamento profissional e pessoal? Relacionamento. O que te tira de sério? Relacionamento que me tira de sério é a desconfiança. Eu acho que quando você fica com uma pessoa, se não tem confiança, pra que que é o inicial? Verdade. É... No trabalho. No trabalho? Ah, demora. Às vezes as pessoas levam a vida pra te responder. Uma coisa que você tem que resolver ali na correria e é horrível. E fica uma pressão. E na tua vida pessoal? Gente abusada. Tem gente que abusa, tá, gente? É verdade. Jojo, fale um sonho que já realizou e um que pretende realizar. Um sonho que eu já realizei? Ah, foi amanhã, né? E outro que eu pretendo realizar é a Las Vegas. Las Vegas, tá um legal. Você tá com 23? 23. Então já pode com Las Vegas, é 21. Legal! Próxima. No momento, tem treta ou ranço de alguém? Não. Tem ranço de ninguém? Ninguém. É, tá bom. Quais amizades quer levar do reality pra vida? Ah, Marielinho. Ih, pai, Raicinha. Só o dois? Raíssa Mariano. Jaque, que eu gosto. O Lipe. O Lipe. Tete, eu gosto muito de Tete. Tem uma galera aí que eu... JP, Carol Nairizinho. JP é tão bonito, né? JP é um gato. É verdade. Jojo, último. Deixar seu celular com ele por um dia inteiro. Quem você confia demais? Fala no Wander. Wander é um amigo meu. Mas fala alguém conhecido pra... Ah, não tem. Não tem? Não. Porque deixaram ele é meu celular? Seu celular. Não. Deixaram com algum amigo meu. Fala assim, caso eu morrer... Você sabe que tu tem que apagar. Apaga, resete essa porra! Jô, 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 Jô. O quê? É nude. É... Jô, você manda nude? Teu, amiga? Eu mando. Mas a técnica é do nude. Não mostra a cara. Não. Problema nenhum mostrar a cara. Só que você tem que mandar foto com calcinha diferente. Eu mando a mesma foto, mas com calcinha diferente. Amiga... Então se vazar, eu já sei de onde veio. Eu sei uma coisa muito melhor. É. Você coloca um negocinho embaixo na foto. Quando você vai mandar uma foto... Aqui aparece que eu não vou registrar. Só você pegar a canetinha e fazer assim, ó. Aqui. Aí você vai fazendo com a pintinha em cada um. Você sabe pra quem você mandou. Fala na conversa. Técnica, eu gostei. Sumiu? Uai, e essa pintinha azul aqui? Não tinha, não. Só pra você que tem essa pintinha azul. Olha, é uma ótima tia aqui, hein. E geralmente, eu mando com cores diferentes. Amiga, você... Mas na mesma posição. Qual que é a posição? Deixa eu ver. Amo. Linda. Você participaria de outro reality? Já falou que não, né? Deu a milibre. Mas se você estiver namorando naquele Power Couple, não? Muito sofrimento. Gente, eu não desejo pra ninguém. É, tá bom. O que o Brasil quer saber? O que rolou entre você e a Anitta? Estão brigadas? Você pode pular três, tá? Se quiser. Estamos muito bem, graças a Deus. É porque as pessoas acham que... Ah, porque a Anitta não fez nenhum mutirão pra você. Gente, ela é da Globo. Tinha como ela fazer. Ih, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Ah, agora eu entendi! Jojo, fala aí. Ih, pula, pula, pula. Pula. Tá. Você pode pular três. Esse pode pular. Pode ler? Pode pular. Nem ler. Nem ler? Nem ler. É, tá bom. Nem li, respeitei. Se fosse o Matheus Jantz, ia ler. Mas esse ano promete pra mim mesmo, Jojo. Que eu não quero mais polêmica. Isso aí. E eu também tô fora. Eu também, toca aqui. Amiga, tinha muita gente reclamando não sei o quê. E eu falei assim, o quê? Não, vai nem acrescentar, nem... Pula. Ou fala. Você pode pular três. Pode falar, pode falar. Em quantos contatinhos você tá no momento? Um. Jojo, e já que é pra falar. Se bem que o Matheus Jantz não pode pressionar, né? É, eu vou te falar. Mas você pode pressionar, Jojo. Jojo, fala a verdade. Jojo, fala a verdade, amiga. Oi, gente. Um milhão. Um milhão. Um milhão de contatinhos. Ô, Jojo, é engraçado que às vezes tá a pessoa do meu lado. Eu sei que ela tá mentindo e eu fico quieto, porque de verdade, eu coloquei na minha cabeça. Tem várias coisas que você, Jojo, você olha e fala assim, eu quero melhorar como pessoa, não tem? Eu, Matheus, é isso. Tipo assim, eu sou um ótimo apresentador, tudo. Só que eu tava entrando em polêmicas que não havia necessidade, porque eu pressionava a pessoa pra falar, não sei o que lá. Não vou mais, vou apresentar, perguntar, você responde o que você quiser. Isso aí. Vou pedir que eu acredito. Vamos abrir a 15. A coisa não é minha. Vamos abrir a 15. O que virá na 15? Última. Tem coisa que é melhor ter, faz do que ter razão. O que você pretende fazer daqui pra frente? É, tá vindo um EP meu aí, de samba. Samba? É, feito com prateado. Vai ter várias participações maravilhosas. E tá vindo muita surpresa aí. Música, que programa. Então é música, que continua em música, tudo. Tá vindo música, programa. Tá vindo muita coisa bacana. O que é música, programa, amiga? Programa, programa de TV. Programa de TV. É, mas não posso dar muito esporte. Para! Temos uma apresentadora aqui. Não sei. Será que temos o que? Uma atriz? Será? Niii, novela! Ah, será que temos uma apresentadora? Para! Sei lá. Gente, fiquem ligados que 8 horas não é o nosso último vídeo. Eu nunca e com o Danilo Faro. Valeu! No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. No canal do Matheus de Mazafera, ative o sininho. Legenda por Sônia Ruberti